Alô Bate da uma estranda, alô DG, essa daqui é hit hein fio, cês tão no nojo hein, chama fio Hoje ela tá no no, hoje toda de cara, tá fazendo debaixo Foxte para Z calcada e se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar o tempo Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência Então senta na sequência, fica na sequência Desce na sequência, é muita mole molência, desce na sequência, que tá na sequência Alô, bate, dá uma estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio Cês tão nojo, hein, chama, fio Hoje ela tá nojo, toda de cara, tá fazendo debó Poste para, zê calcado, e se mexer, tô vai tomar, não tenta copiar Tá donada, porra, toda na hora de balançar e tentando na sequência Fica na sequência, desce na sequência É muita mole molência, desce na sequência, que tá na sequência É muita mole molência, mole mol, mole mol, é muita mole molência Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência É muita mole molência, desce na sequência, que tá na sequência Orta, 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 orta Oh